Você acredita que o Bolsonaro possa voltar ao poder em 2020, 2030? Ou talvez até antes? Se você acredita nisso, que Bolsonaro, sim, agora tem três pedidos de anistias para que possa fazer com que Bolsonaro volte à política e muitas outras coisas acontecendo. Então, se você acredita que, sim, Bolsonaro pode voltar à política antes mesmo de 2020, 2030, coloca ali no comentário. Eu acredito, eu acredito. Vá no comentário. E a gente vai mostrar nesse vídeo aqui o que pode ser feito para o presidente Bolsonaro voltar, dependendo até a presidência. E você fica no vídeo até o final e você vai entender a jogada da ciência política. Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, está esperando o quê, meu amigo? Dê essa força para a gente aí. Inscreva-se no canal, compartilhe com o seu amigo do WhatsApp, o pessoal do Telegram. Vamos chegar ao maior número de pessoas possível, né? E se você quer ajudar a gente financeiramente, sabendo que nosso trabalho é um trabalho totalmente independente, aqui está a sua forma de ajuda. É uma forma de você ajudar. Está começando o mês agora. Você que não ajudou ainda, nós temos dois Pix. Esse aqui o nome é Terezinha, o outro Pix é o nome do Márcio. Mas não se preocupe, são pessoas que estão ajudando a gente no nosso canal, tá bom? Então vamos entrar direto no assunto aqui. Nós sabemos que o presidente Bolsonaro foi colocado como inelegível. O Bolsonaro, de acordo com a visão de alguns juízes, o resultado foi cinco contra dois. E desses cinco deputados, juízes, que votaram contra o presidente Bolsonaro, quatro foram escolhidos pelo Lula. Aí você já começa a pensar, né? E votou contra o Bolsonaro, votou para a cassação do Bolsonaro, votou o Bolsonaro para estar fora. Se você não está entendendo muito das consequências disso, assista meu vídeo de hoje mais cedo. Você vai entender as consequências dessas ações. Que alguns petistas foram à rua, comemoraram, celebraram junto com a Globo, mas isso vai ser um tiro no pé. Mas você tem que entender o que está acontecendo. Assista meu outro vídeo ali, quando terminar isso, tá bom? Mas olha só, Bolsonaro foi colocado ineligível. Bolsonaro teve 58 milhões de votos. Quer dizer, a metade da população votante no Brasil, mais ou menos, elas simplesmente ficaram sem voz. Ficaram sem voz. Porque o presidente Bolsonaro não pode mais se tornar um presidente, ou um senador, ou um deputado. Não pode mais entrar na política. Ele pode trabalhar na política, mas ele não pode entrar na política. Então o que acontece? Três pessoas do lado do Bolsonaro, deputados e senadores, já criaram uma proposta de uma lei de anistia. Eles querem uma anistia. Essa anistia iria tirar todo o crime, todos os erros, de todos os deputados, de todos os senadores, de todos os políticos. Todos os políticos que não cometeram crimes hediondos, etc. Eles seriam perdoados. Ou seja, todos esses políticos voltariam de volta à política. Basicamente isso. Então são três anistias colocando coisas diferentes. Mostrando para você que um deputado pensou de uma forma, o outro pensou de outra forma. O senador está querendo criar uma outra forma. coisas que estão sendo criadas que vão ajudar, no caso, se passar a ajudar o presidente Bolsonaro. Por exemplo, nós temos uma, que é essa aqui, que eu vou ler aqui rapidinho para você. Olha essa aqui para a gente entender, porque você vai entender a jogada toda. Olha essa aqui. Projeto de lei que prevê anistia Bolsonaro tem 70 assinaturas. Só começou agora, já tem 70 assinaturas, né? Então é interessante. O projeto para anistiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, o PL, da decisão Tribunal Superior Eleitoral, que o tornou inelegível na última sexta-feira 30, tem 70 assinaturas. A informação foi confirmada com exclusividade no site Jovem Pan News. Na manhã deste domingo, agora de manhã, foi mostrado isso. Pelo autor da proposta, o deputado federal, o Biratã Sanderson, do PL, do Rio Grande do Sul, na tarde do sábado, dia 1º, o deputado federal, Bia Kicis, havia informado em seu perfil do Twire que o projeto tinha 65 assinaturas. Protocolamos um projeto de lei para anistiar o ex-presidente Jair Bolsonaro e todos os condenados por ilícitos civis eleitorais desde 2016 até a data de entrada em vigor da lei. Escreveu. O projeto que foi apresentado por Sanderson durante uma convenção do PL teve o apoio da bancada e da sigla da Câmara dos Deputados e até outros apoiadores conservadores. A ideia da proposta é anistiar ilícitos eleitorais civis que possam ser punidos, mas não como um crime. Uma coisa é você prender um infragante, fragar alguém comprando voto, praticando ato de violência, um homicídio em razão de uma disputa eleitoral, uma mala ou aparentemente cheio de dinheiro. Outra coisa é você um ilícito eleitoral civil, que é a situação dessas ações, investigações eleitorais. Retirar o maior líder da direita do Brasil explicou a paramentar, de acordo com o deputado, o projeto tem previsão constitucional. Então o que acontece? A jogada é essa. Então criaram aqui. Aí você tem, por exemplo, matérias como essa aqui. Vamos entender. Outra matéria. Olha só essa matéria aqui. Vamos lá entender o que está acontecendo e a gente vai fazer nossa análise. Oposição protocola projeto que anistia político. Medida pode beneficiar Bolsonaro. Claro, pessoal, que a jogada da anistia é você... É uma pesca, né? Você tem que jogar o verde para colher maduro. Você vai ter que, para salvar o Bolsonaro, você vai ter que salvar vários outros deputados que talvez não mereciam ser salvos. Mas, para o bem maior, seria legal. Eu concordo com a anistia. Você concorda? Vai no comentário. Você concorda que, por exemplo, uma lei da anistia que vai salvar o Bolsonaro vai também salvar alguns deputados que não mereciam ser salvos? Eu boto na balança as duas coisas e vejo que o benefício é muito maior do que o prejuízo. Então, eu sou a favor dessa lei da anistia, tá? Então, está aqui. Essa lei da anistia pode favorecer o Bolsonaro, mas vai favorecer outros políticos também. É a forma de tomar lá da cá. A única maneira desses deputados votarem em favor do Bolsonaro é eles terem um motivo pelo qual votarem em favor do Bolsonaro. não é isso? E agora você tem uma notícia não tão boa que é essa notícia aqui. Eu quero também explicar para você os dois lados da moeda. Você tem que ver os dois lados, porque aí a nossa análise vai ser o nosso checkmate aqui da nossa jogada. Vamos lá. Anistia Bolsonaro tem poucas chances reais, dizem especialistas. A primeira pergunta que você tem é que especialista? Porque você vê os analistas políticos da Globo, cara, honestamente, analista político da Globo, eles deveriam ser pessoas que dessem notícia. Por exemplo, o carro acabou de bater no poste. Essa é a notícia que esses analistas da Globo deveriam ter. Porque essa semana nós vimos analistas políticos da Globo estarem surpresos de que Lula diz que ele é um comunista. Eles estão surpresos porque Lula disse que a Venezuela é uma democracia e que a democracia é relativa. Eu pergunto para você, você acha que um analista político de verdade ele ficaria surpreso com a fala do Lula? Que analista é esse que acreditou que Lula era uma democracia? Isso não pode ser analista. Essas pessoas têm que dar notícia, têm que botar lá fazendo um negócio do clima. Ó, hoje vai ser sol, hoje vai chover, pronto. Não fala mais que isso. Então, que analistas são esses? Primeiro você tem que pensar isso. Que analistas são esses que diz que a anistia de Bolsonaro tem pouca chance. Mas tem pouca, mas tem chance. Então mesmo os analistas deles dizem que existe a chance. A esperança é a última que morre. Existe chance? Existe. Então, já vale a pena. Já vale a pena. Concorda comigo? Se existe a chance, vale a pena. Olha aqui, ó. Durante a cerimônia da aposta Luiz Inácio Lula da Silva do PT, nesse domingo, primeiro, o público representava, gritava auditável, sem anistia. Quer dizer, você vê que eles gritavam sem anistia. Sem anistia. Então, essa matéria aqui, que saiu lá quando Lula, ele... Porque você vê como é que são as coisas, né? Essa matéria aqui, pessoal, é do dia 2 de janeiro. Aí você fala assim, mas, Fábio, no dia 2 de janeiro, eles já sabiam que o Bolsonaro seria condenado e já sabiam que iriam criar uma anistia para liberar o Bolsonaro? É. Para você ver como é que é coisa no Brasil. Tudo era premeditado. Eu continuo acreditando que essa cassação ao Bolsonaro, ela era o plano B do sistema. O plano B do sistema era se Bolsonaro ganhasse as eleições, aí a gente iria caçá-lo. Se Bolsonaro perdesse as eleições, a gente iria caçá-lo. Então, eles já sabiam que seriam caçados. Por isso que, no dia 2, a mídia global já está dizendo que o Bolsonaro, ele terá poucas chances de uma anistia. Inacreditável, né? Eles conseguiriam, no dia 2, dizer que Bolsonaro teria poucas chances de uma anistia. Isso aqui é interessante. Então, vamos entender aqui. Por que que eles dizem, os especialistas, que Bolsonaro teria poucas chances de uma anistia? É bem simples. Porque, para você passar essa lei, você vai ter que passar a lei na Câmara, você vai ter que passar a lei no Congresso, no Senado, e você terá de ter o presidente para assinar a lei. E, claro que a Câmara vai ser difícil passar, vai ter que ser uma negociação para conseguir votos na Câmara. no Senado vai ser muito mais difícil, porque tem muitos senadores ali que são petistas. E o presidente Lula tudo indica que não vá passar essa lei. A não ser, a não ser, que eles vejam que o Bolsonaro, na política, consegue fazer com que o Lula sobreviva mais. Porque com o Bolsonaro na política, o sistema está preocupado com o Bolsonaro e Lula. Então, a probabilidade do Lula cair imediatamente não é. Ela acaba. Porque eles vão ficar ficando de olho nos dois. O sistema está de olho nos dois. E se o Bolsonaro está fora da política, agora, todo o foco é o Lula. Então, existe isso. Mas vamos falar de coisas ainda mais fortes. Por exemplo, nós teríamos eleições municipais agora. Digamos que eu e você, juntos, a gente consiga eleger mais de mil. Mais de mil. É a direita entrando ali no primeiro degrau da política. Aí, em 2026, em 2025, a gente vota para tirar o Lira, colocar alguém da direita, tirar o Pacheco, colocar alguém que não seja tão ruim como o Pacheco. Alguém que possa impeachment um Togado. Alguém que possa impeachment um Lula. Então, a gente coloca alguém ali. Entendeu? Então, a gente troca. Porque muitas pessoas falam Fábio, o problema vai ser o Lira. O Lira não vai deixar. Fábio, o problema vai ser o Pacheco. O Pacheco não vai deixar. Só que o Pacheco não pode se reeleger. E Lira não pode se reeleger. Entenda a jogada. Lira não pode se reeleger. Pacheco não pode se reeleger. Se nós juntos conseguimos colocar alguém melhor na Câmara e alguém melhor no Senado, então a nossa chance, que já são poucas, aumenta um pouquinho mais. Lembrando a você que nós teremos em 2026 o Cássio Nunes e o André Mendonça no TSE, presidente e vice. Então ali já aumenta a nossa chance um pouquinho mais. Porque são pessoas que vão fazer isso. Em 2026, se esse for o caso, nós iremos eleger todos os deputados e dois terços do Senado. Lembrando a você que as eleições passadas eram só um terço do Senado. E mesmo com a disputa de um terço do Senado, nós conseguimos eleger a maioria. dos 81 senadores. Então nós tínhamos ali o quê? 20 e poucos senadores. Dos 20 e poucos senadores, nós conseguimos eleger ali uns nove bolsonaristas e mais alguns ali mais ligados ao PL. Ou seja, em dois terços agora, que serão muito mais senadores, nós poderemos então eleger muito mais. Nós poderemos colocar até uma maioria no Senado. Você está entendendo como é que as coisas são difíceis, mas tudo tem uma maneira de fazer. A ciência política é isso. A ciência política são os degrais. É como um jogo de quebra-cabeça. Você vai encaixando as peças. Ah, não pode. Não pode por quê? Está vendo como é que existe uma ciência? Você tem uma barreira. Fábio, não pode. Não pode porque o Pacheco não vai deixar. Mas em dois mil agora e vinte e cinco você tira o Pacheco. Ah, Fábio, não pode porque o número de senadores no Senado agora são muitos petistas. Vinte e vinte e seis a gente vota para Senado. E a gente pode trocar dois terços do Senado. Dois terços do Senado são o quê? Cinquenta e cinquenta e quatro senadores? Cinquenta e quatro senadores. Então a gente pode... Imagina-se de cinquenta e quatro senadores a gente consegue trinta. Olha isso! Olha aí! Olha o número! Trinta! A gente já pode, então agora já pode. Fábio, mas na Câmara dos Deputados nós temos aí, já conseguimos setenta assinaturas. Vamos dizer que a gente consiga cento e cinquenta. Está faltando... Ué, quantos mais deputados a gente consegue trazer? Quando a gente analisa as coisas, entende que do tabuleiro da política pode ser feito. Então imagina você numa visão hipotética. A gente consegue lutar, nos unir, revoltados com essa injustiça, a gente consegue eleger a maioria na Câmara, a gente consegue eleger a maioria no Senado. Tendo a maioria nos dois, passa na Câmara, passa no Senado, se o Lula quiser vetar, o voto volta e a gente passa de novo. Aí o Lula não tem como vetar. Aí você pode dizer, mas aí, Fábio, o STF vai querer bloquear dizendo que é inconstitucional. Aí, meu amigo, vai ser uma briga geral entre o Congresso e o STF. Entendeu? Aí o negócio vai pegar, porque nesse momento nós já teremos votos suficientes no Senado para impeachment um juiz. Então essa é jogada. é a jogada de mestre. A jogada de mestre é que eu e você venhamos trabalhar para isso. Mas entendendo que isso leva tempo, mas isso leva trabalho. E o trabalho tem que ser esse. Passo a passo, degrau a degrau. E pode ser feito. É fácil? Não é fácil. Nada na vida é fácil. Nada. Para com esse negócio de facilidade. Nada da vida é fácil. Tudo é difícil. mas existe a possibilidade dentro das quatro linhas existe a possibilidade real de trazer o presidente Bolsonaro de volta. Mas é um trabalho árduo, um trabalho difícil, vai precisar de uma união da direita, vai precisar que você e eu trabalhemos juntos, compartilhemos em todos os lados para que isso aconteça. Mas pode acontecer. Pode acontecer. Eu estou dando para você todo o caminho. é o GPS. Aqui está o GPS para a gente conseguir trazer o Bolsonaro de volta à presidência. É bem simples assim. Uma vez o Bolsonaro de volta à política, aí a gente vota para o Bolsonaro para que ele seja um deputado, um senador ou um presidente, dependendo do que ele quiser. Entendeu? Essa é a jogada de mestre. É conseguir mudar todo o jogo para que o Bolsonaro volte à política. Então Deus abençoe todos vocês. vocês têm um dia maravilhoso. Você conseguiu assistir o vídeo até o final. Vai no comentário e coloca ali. Fiquei até o final. Parabéns a você. Deus abençoe a todos. Vejo vocês no próximo. Tchau, tchau. Um abraço.